no ano 2000. Uma chegada que não foi tranquila. Minutos antes da apresentação de Oswaldo de Oliveira, o então diretor de futebol do Corinthians diz que estava de saída. Anunciou a demissão. Ele não concorda com a contratação do técnico. Eu não fui consultado e de nome, tinham vários nomes que a gente estava vendo, olhando. Apareceu o nome do Oswaldo, boa sorte para ele, tem tudo, uma boa pessoa, tudo para fazer um bom trabalho. Minutos depois, na mesma sala, lá estava o novo técnico. No Corinthians eu não tenho desafio, eu tenho prazer. A minha vida como treinador de futebol começou aqui em 1999, quando eu tive a minha primeira chance de trabalhar. E eu estou aqui de corpo e alma, emocionado de estar voltando a essa casa. Com dois grandes desafios. Levar o time para a Libertadores do ano que vem e reconquistar a confiança da fiel torcida? Numa enquete feita pelo Globoesporte.com, nessa semana, seu nome apareceu em último lugar numa lista de nove possíveis técnicos para o Corinthians. Realmente estranho isso, mas vou fazer o possível para mudar. Vou trabalhar muito com o amor que eu sempre trabalhei para fazer que todos os corintianos acreditem na equipe e que nos ajudem a conseguir aquilo que eles gostam mais, que são os títulos da equipe. O Atlético Goianiense abriu hoje quatro pontos de vantagem.